Paulo Freire, educar é lutar e resistir. Em primeiro lugar, esse congresso é um ponto de encontro, é um lugar onde a gente vem para fazer memória e para desenhar futuro. Educar é lutar e resistir. É um chamamento imprescindível nesse momento de que muitos acham que é o silêncio e a resignação que vão dar conta de mudar o mundo. O que muda o mundo é a nossa organização, a mobilização e a luta. O décimo congresso convoca para organizar, mobilizar e vencer. É importante educar, é lutar, é resistir. É preciso pensar a educação de forma amorosa, com atenção, com carinho, para que possamos de fato ter uma educação com a qualidade que o nosso povo merece e com o direito do cidadão e da cidadã. Estamos no décimo congresso CEPERS, agora já nos encaminhamentos finais, tirando nossos planos de luta, aprovamos diversas resoluções que vão direcionar a luta do sindicato para os próximos três anos. A luta intransigente em defesa da escola pública, da educação pública e dos trabalhadores da educação. Música 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 Música